A paz do Senhor Jesus, somos da Igreja Cristal Maranata E vamos dar início ao culto de oração das senhoras E convido a todos a fecharem os seus olhos para orarmos Senhor, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus Quando nós apresentamos diante do Teu altar as nossas vidas Pedimos, Senhor, que nos perdoe pelos nossos pecados Pedimos também, Senhor, que a Tua presença possa ser real em nosso meio Que só possa, Senhor, renovar as nossas vidas Renovar a comunhão em nossos corações Clamamos assim em nome de Jesus, amém Vamos entoar um hino de clamor ao Senhor Clamo a Ti, ó meu Senhor Clamo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Clamo a lei do teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Ó bendito, vem me libertar Tudo além do teu entrar E em Tua presença, vem me libertar E em te dar, todo o meu ser Sinto a presença, te adorar, te bem dizer Clamo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Amo a Ti, meu Salvador Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Glória a Deus! Vamos iniciar o nosso momento de intercessões Onde as irmãs irão interceder pelos motivos citados Vamos ter uma intercessão pela nossa pátria Senhor, nós intercedemos a Ti Aclamar pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus Quando apresentamos diante do altar do Senhor A nossa pátria Dos nossos governantes Que o Senhor venha estar direcionando todas as coisas Que nenhuma lei, nenhum decreto Nada venha, Senhor, nos impedir De nos estarmos cultuando ao Senhor Que não venha vir nenhuma oposição Mas que o Senhor possa estar direcionando todas as coisas Protegendo e guardando o teu povo Para que assim o nome do Senhor possa sempre ser glorificado Essa intercessão que nós fazemos Em nome santo do Senhor Jesus Amém Glória a Deus! Iremos interceder agora pelas famílias Pelos lares, pelos relacionamentos Entre pais e filhos Esposos e esposas Ó Senhor Deus Clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Nós pedimos a Tua bênção em favor das nossas famílias Para que o Senhor esteja abençoando todos os nossos familiares Abençoando nossos lar Repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor Mas que o Senhor esteja sempre nos dando A direção do Teu Santo Espírito, meu Senhor Salvando aquele dos nossos familiares Que ainda não conhecem ao Senhor Aqueles que são servos do Senhor O Senhor esteja guardando nas Tuas mãos de poder, Senhor É a intercessão que fazemos em nome do Senhor Jesus Uma intercessão pelos enfermos Senhor, nós oramos a Ti nesta noite Quando queremos pedir uma bênção Em favor de todos os Seus filhos que estão enfermos Suplicamos que o Senhor possa estar abençoando Meu Senhor, indo ali aos hospitais Meu Senhor, se for da Tua vontade Que o Senhor possa estar curando a cada vida, meu Senhor Aqueles que estão dentro de Seus lares Põe as Tuas mãos Meu Senhor, que essas enfermidades Não venha a ser para tristeza Mas que o Senhor possa estar fortalecendo nesta hora Concedendo refrigério Abençoa também as mãos daqueles a qual estão nos cuidando Os médicos, toda a equipe Põe as Tuas mãos, meu Senhor Abençoa grandemente É a oração que nós fazemos em favor de todos os Teus filhos Que se encontram enfermos Os visitantes, meu Senhor Que estão assistindo nesta hora Meu Senhor, visita e põe as Tuas mãos Conceda uma experiência com o Senhor Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus Amém Intercederemos agora pela vida profissional Pelos empregos, sustento dos lares Teu nosso Deus, nós pedimos ao Senhor Pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus Meu Senhor, pelas portas abertas Só possa estar, meu Senhor, agindo no meio do Teu povo E todos aqueles que precisam de portas, meu Senhor Jesus abertas Possam pedir em Seu nome Que só possa estar operando no meio, meu Senhor Daqueles que estão ouvindo neste momento A Tua Palavra, meu Senhor É o pedido que nós fazemos Pedimos, meu Senhor, por misericórdia Também pelos concursos, meu Senhor Que muitos servos estão aguardando, meu Senhor Esse momento propício, meu Senhor Para que o Senhor possa abrir as portas Para as vidas daqueles que estão necessitados, meu Senhor Assim nós pedimos as bênçãos, meu Senhor E tudo que o Senhor tem feito Nós sabemos que é para honra e glória do Teu Santo Nome Assim nós oramos em nome de Jesus, amém Uma intercessão pelas gestantes, crianças, intermediários, adolescentes e jovens Senhor nosso Deus, colamos pelo sangue do Senhor Jesus Quando nessa hora, meu Pai, te intercedemos em favor das gestantes Senhor, das Tuas casas, em modo geral Senhor, posso estar abençoando, meu Pai, as Tuas filhas Estendendo as Tuas mãos sobre elas, Senhor Abençoa, meu Pai, todo o enxoval Todo o procedimento que elas irão fazer, meu Pai Aquelas, meu Pai, que estão indo em trabalho de parque Senhor, posso estar abençoando os médicos Te prepara, meu Pai, todas as coisas Sende as Tuas mãos, meu Pai, sobre as Tuas filhas Que elas não possam sentir medo, Senhor Que elas possam confiar no Senhor Jesus Abençoa os bebês, Senhor, da Tua casa Abençoa aqueles que estão nascendo Aqueles que estão crescendo, meu Pai, na Tua presença Colocamos de atitude, meu Pai, também As crianças, intermediárias e adolescentes Meu Pai, e os jovens da Tua casa Senhor, posso estar abençoando, meu Pai A cada um deles, a cada dia Nas escolas, meu Pai, nas faculdades Senhor, posso estar abençoando, livrando, meu Pai De todos os males, pensamentos Senhor, tudo aquilo que não vem do Teu Santo Espírito Posso estar abençoando, meu Pai Dando sabedoria a eles Senhor, posso estar livrando, meu Pai A cada dia, em nome do Senhor Jesus Amém Agora vamos ter dois minutos de orações silenciosas Coloque diante do Senhor O Seu motivo pessoal O Seu motivo pessoal Amém. 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 Nos preparando para a palavra, vamos impoar um louvor ao Senhor. Amém. 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 Agora nós vamos encerrar o nosso culto com a glorificação ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, por essa oportunidade, Senhor, por esse presente tão maravilhoso que é a salvação, por esse amor, por essa misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos a todos que participaram desse culto. Fica aqui o nosso convite para permanecer em oração com as irmãs da Igreja Cristã Maranata. Se você deseja uma assistência, uma oração, tem um número aparecendo na sua tela e estamos à disposição para orar por você. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.